E vamos mais um clássico de Tornico e de novo. Sem vizinho eu vivo só, só me alegra quando vira lá pra aquele estafundó. É o Nambu, o Chitã e o Chororó, é o Nambu, o Chitã e o Chororó. Quando morre a madrugada, canto o galo, carijó, dia triste e a coruia na comeia do paió. Quando vai encarecer, dia triste e o jaó, só me alegra quando vira lá pra aquele estafundó. É o Nambu, o Chitã e o Chororó, é o Nambu, o Chitã e o Chororó. Não me poupa a terra roxa, com a seta larga pó, na manchada do areão, eu sinto um prazer maior. A bolinha quando morre, no areão faz caracol, só me alegra quando vira lá pra aquele estafundó. É o Nambu, o Chitã e o Chororó, é o Nambu, o Chitã e o Chororó. Eu faço minhas caçadas, antes de sair o sol, Estrugada de cacom, chocó, patona de tiracló. Tem o Nambu, o Nambu, o Chitã e 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 o Chitã. Eu faço minhas caçadas, antes de sair o Nambu, o Chitã e o Chitã e o Chitã e o Chitã. Quando eu sei de uma notícia, em outubro, não caminhar, meu coração dá um balanço, fica meio panzaió. Suas tiras saindo, eu vejo que nem bala de veló, só me alegra quando vira lá pra aquele estafundó. É o Nambu, o Chitã e o Chitã e o Chitã. Suas tiras saindo, eu vejo que nem bala de veló, só me alegra quando vira lá pra aquele estafundó. Suas tiras saindo, eu vejo que nem bala de veló, só me alegra quando vira lá pra aquele estafundó. Suas tiras saindo.